Guaporé, a melhor em Chevrolet. Esperando você nesse final de semana, durante a semana, para comprar o seu Chevrolet. Não digo nada se você vier aqui na Guaporé, tomar um café, mesmo que você não tenha vontade de comprar um carro, bater um papo e tenho certeza que você fecha o negócio e vai sair de zero quilômetro. Com certeza, Chevrolet zero quilômetro você vai encontrar na Guaporé. Podemos começar já com uma S10 super oferta. Essa é 10. Essa é 10. Rodas de liga leve para choque pintado, carro fantástico. A partir de R$ 23.800 e tem também na cor prata. Tem na cor prata, traz seu seminovo comparto de pagamento, você tem a família Corta, você tem a Zafira, você tem o Celta. Faturamento direto da fábrica. Exato, a partir de R$ 14.490, financiamento super especial e também uma personalizada. Dá uma personalizada. Exato, vem conversar com a gente. Então, fracos, não vendem muito e há tanto tempo, é por isso que são campeões sempre, né? Exatamente, aqui na Guaporé você sai de Chevrolet zero quilômetro sim, com certeza. Mais um exemplo de preço e a gente vai falar de Vectra. Vectra CD, ar, direção, trio, rodas de liga leve, airbag, câmbio automático, teto solar, completão, completão. A partir de R$ 48.200. R$ 48.200 e tem oferta do dia para você não perder mesmo, tem preço para todos os bolsos e todos os gostos. Com certeza, Corsa, duas portas, completo já modelo 2002, cor nova, a partir de R$ 14.490. R$ 14.490, endereço para você, Alameda Dino Bueno, 266 Campos Elis, no centro de São Paulo. Telefone 3226, 6777, 3226, 6777. Se eu quiser comprar um Chevrolet, Guaporé, a melhor de Chevrolet. Vem. Vem.